Olha só, informação que acaba de chegar aqui no Balanço Geral, foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros há pouco, o corpo do seu José Gomes da Silva, de 66 anos, e o do Lucas Almeida Santos, de 21. Eles morreram afogados em um açude na noite dessa quinta-feira no Corrego São Silvestre, na cidade de Entre Folhas. Os corpos foram recolhidos e encaminhados para a perícia da Polícia Civil. Demos essa notícia com o repórter Lucas Alves a respeito desse afogamento. Infelizmente, então, comprovado o afogamento, os corpos do seu José Gomes e do Lucas, infelizmente, eles foram encontrados sem vida.